A gente vai conhecer agora um pouquinho sobre a história da tatuagem. Pontilismo, old school, geométrico, minimalista, aquarela e oriental são alguns dos diversos estilos de tatuagem que existem. Pois então vamos mergulhar fundo na história e descobrir como a tatuagem se tornou uma expressão popular de identidade, cultura e criatividade. A tatuagem restaura um aspecto de ancestralidade com uso em diversas culturas ao redor do mundo. Em civilizações antigas, como a egípcia, maia e japonesa, as tatuagens tinham significados simbólicos e eram usados para identificar status social e rituais religiosos. Já no século XIX e início do século XX, a tatuagem ganhou popularidade entre os marinheiros. Eles usavam as tatuagens como uma forma de expressar a sua coragem, aventuras e vínculo com suas tripulações. Em paralelo, muitas tribos indígenas ao redor do mundo também têm uma longa tradição das tatuagens. Para elas, essa simbologia era uma forma de preservar a história, os mitos e outros rituais de suas comunidades. Cada desenho carregava um significado profundo e único. Com o passar do tempo, a tatuagem deixou de ser restrita a grupos específicos e começou a se popularizar entre a sociedade em geral. Nas décadas de 60 e 70, a tatuagem fez parte do movimento contra a cultura e foi adotada por artistas, músicos e pessoas em busca de autenticidade e individualidade. A tatuagem em si se transformou em uma forma de arte corporal, permitindo que as pessoas expressassem suas histórias pessoais, crenças, paixões de maneira visualmente impactante. Hoje, a tatuagem é uma forma estabelecida de expressão, abrangendo uma ampla gama de estilos. Pessoas de todas as idades, origens e profissões estão adotando a tatuagem como uma forma de deixar uma marca permanente em suas vidas. A história da tatuagem é uma narrativa de expressão individual, criatividade e respeito pelas tradições culturais. Ela evoluiu ao longo dos séculos, atravessou fronteiras e abraçou diferentes significados para as pessoas em todo o mundo. Hoje, a tatuagem continua a se reinventar, refletindo as transformações sociais e culturais da nossa época. Lembre-se que por trás de cada tatuagem há uma história única a ser contada.